Nós apresentamos o Auxílio Gás porque, como a gente não conseguia mudar a política de paridade internacional, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Não dava para o PT, que é o partido que defende os pobres, o povo brasileiro, ficar omisso. Quer dizer, a gente está vendo o povo passando fome. Mauro, o ano passado, quando eu propus o Auxílio Gás, foi mais ou menos em outubro, novembro, eu estava andando aqui na periferia de São Paulo, mas todo lugar que eu ia, as pessoas falavam, Zaraty, ninguém aguenta mais esse gás, ninguém aguenta mais pagar esse aumento. Então a gente fez o projeto. O picareta do Bolsonaro fez um decreto reduzindo o Vale Gás. O nosso projeto, que foi aprovado e que é lei, propõe o Vale Gás para 24 milhões de famílias. Ele fez um decreto dizendo, não, nós vamos priorizar as famílias com maior número de filhos. E aí ele destinou o Auxílio Gás só para as famílias com seis, com cinco, com quatro filhos, quando hoje a maioria do povo brasileiro, as famílias são de dois filhos.